O meu soporro vem do Senhor Que é do universo, oh Criador Tudo se move por seu poder Sempre por ele, rei de vencer É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Em todo o tempo ando com Deus Que me promete vida no céu Se eu for humilde Me guardará Para a glória Me levará É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Eu glorifico ao Criador Por ter mandado O Salvador Para me dar fé Vida e perdão E no seu reino O Galatão É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece nem tosqueneja Não adormece nem tosqueneja Não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar É Deus quem guarda a sua igreja É Deus quem guarda a sua igreja Não adormece, nem tosqueneja, não deixará teu pé vacilar Nas lutas que tens de enfrentar Nas lutas que tens de enfrentar